Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré pra mim Eu nunca fui de ostentar, mas eu sei que aqui da terra A gente não leva nada, as mulheres, os carros A bebida o maior barato, no fluxo do rap O som pesado, o que posso fazer se a sorte me persegue Me enriquecendo, dando carros e mulheres Da bebida mais fina, do caviar a piscina Festa na favela ou na elite, eu faço clima Toma uma pura para relaxar Boto meu chinelo de dedo e vou pro shopping gastar Entrei, senti o ar condicionado, sou top de linha Bala na agulha, as gata aperte a linha Pois se não tivesse ouro em minhas mãos, iam gritar Você tem pina de ladrão Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré pra mim Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré pra mim Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré E vende ré pra mim Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré E vende ré pra mim Eu vou sair por aí, dinheiro no bolso Várias mulheres no meu áudio e tê-tê Estourar champanhe na hidromassagem Beijinho na boca e muita sacanagem Eu vou sair por aí, dinheiro no bolso, várias mulheres no meu Audi TT Estourar champanhe na hidromassagem, beijinho na boca e muita sacanagem Ninguém vive sem dinheiro, mas dinheiro vive bem, circulando o mundo inteiro Eu já tive pouco e tudo foi mais difícil, um motel mais caro, eu nunca sonhei com isso Às vezes a sorte vira da noite pro dia, cai na estrada da alegria, vestia a fantasia De ser alguém que eu nunca fui, um Biogates do Juan, cheio de cuscuz Eu quero a piscina, eu quero as mulheres, quero a falsidade e o dinheiro me perdi Vem de ré, 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 vem de ré pra mim Vem de ré, 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 vem de ré pra mim Eu vou sair por aí, dinheiro no bolso, várias mulheres no meu Audi TT Estourar champanhe na hidromassagem, beijinho na boca e muita sacanagem Eu vou sair por aí, dinheiro no bolso, várias mulheres no meu Audi TT Estourar champanhe na hidromassagem, beijinho na boca e muita sacanagem Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um chapéu, boto um bermudão Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um Nike Air, boto um cordão Se liga nessa ideia DJ! Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um chapéu, boto um bermudão Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um Nike Air, boto um cordão Vou todo o mercado porque o funk é minha sina Gosto de dançar, gosto de você menina Demorou de pampa e bola é o terror Se eu te arrastar você vai ser o meu amor Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um chapéu, boto um bermudão Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um Nike Air, boto um cordão Vou te arrastar mais pra classe de um funkeiro Vou te dar ideia até debaixo do chuveiro E se não der certo, arrumo logo um 7-1 E seu coração vai falar, cabe mais um Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um chapéu, boto um bermudão Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um Nike Air, boto um cordão Preste atenção, que ideia prevalece E seu coração vai falar, você nunca esquece Se você tremer, que o funk ajudou Me leva pra casa, você é o meu amor Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um chapéu, boto um bermudão Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um Nike Air, boto um cordão Vou finalizar agradecendo ao DJ Esse baile é bom, esse baile é pra vocês Eu ganhei um broto e agora vou pra galera Balançar o carro, agora a festa é a fera Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um chapéu, boto um bermudão Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um Nike Air, boto um cordão Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um chapéu, boto um bermudão Eu vou pro baile pra poder zoar Boto um Nike Air, boto um cordão Eu puxei o bonde, zona norte ou zona sul Eu puxei o bonde da Rocinha até Bangu Eu puxei o bonde para a chacara do céu Eu puxei o bonde do pavão até o gorel E teu tolele, e teu tolala Se liga vai na minha que você vai se amarrar E teu tolele, e teu tolala O funk predomina em qualquer morro que chegar Outro dia eu fui pro baile do Andaraí Outro dia eu fui lá pro baile do Andaraí Me perdi do bonde Fui para lá no Saci Pulei de um pé só Parei lá no Boa Vistão E curti a noite com o rap do Pirão E teu tolele, e teu tolala Se liga vai na minha que você vai se amarrar E teu tolele, e teu tolala O funk predomina em qualquer morro que chegar Bote a mão na mente, amigo, e pare pra pensar Que o funk é lindo, uma arte pra dançar Você se estravaça, solta o corpo no manais Tate até bundinha, violência nunca mais E teu tolele, e teu tolala Se liga vai na minha que você vai se amarrar E teu tolele, e teu tolala O funk predomina em qualquer morro que chegar Eu puxei o bonde, zona norte ou zona sul Eu puxei o bonde, da Rocinha até Banu Eu puxei o bonde, para a chacara do céu Eu puxei o bonde, do pavão até o morel E teu tolele, e teu tolala Se liga vai na minha que você vai se amarrar E teu tolele, e teu tolala O funk predomina em qualquer morro que chegar Hoje estou feliz, com muita paz no coração Tendo essa galera, dando ideia de montão Chega de empurra, amigo violência não Nosso lema é, empolgação pra empolgação E teu tolele, e teu tolala Se liga vai na minha que você vai se amarrar E teu tolele, e teu tolala O funk predomina em qualquer morro que chegar Chega de pistola, 38 e HK Largue tudo isso, amigo e vem aqui dançar 20 sempre forte, bicho violência não E a galera unida dentro e fora do salão E teu tolele, e teu tolala Se liga vai na minha que você vai se amarrar E teu tolele, e teu tolala O funk predomina em qualquer morro que chegar Eu puxei o bonde, zona norte ou zona sul Eu puxei o bonde, da Rocinha até Bangu Eu puxei o bonde, para a Chacara do céu Eu puxei o bonde, do Pavão até o Morel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ter tudo Tem que ter tudo Tudo que tu tem que ter Tem que ter saída Que é pra gente poder Ter tudo numa boa Sem ralar pra viver Felicidade é boa Para dar e vender Comida na panela Tem que ter Tem que ter Tem que ter tudo Tudo que tu tem que ter Tem que ter Tem que ter tudo Tudo que tu tem que ter Tem que ter motivo Para a gente dançar Nem jogo de cintura Faz salário sobrar Tem que ter o baile Pra botar pra fermer Mas saúde escolhe emprego Tem que ter O tem que ter O tem que ter O que? Tem que ter tudo Tudo que tu tem que ter Tem que ter U, tem que ter U, U, tem que ter Tem que ter tudo, tudo que tu tem que ter Vai! Tem que ter justiça pra enquadrar na moral Colarinho branco sai na cara de pau Em vez de jets que conta cascata e o cacete Tem que ser xadrez pra ele não ir pros estete Vamos lá! U é bambu, U, 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 Carandiru U, U é bambu, U, U, Carandiru Tem que ter tudo, tudo que ele tem que ter Não, não tem U, tem que ter U, U, tem que ter O quê? Tem que ter tudo, tudo que tu tem que ter Vai! U, tem que ter U, U, tem que ter O quê? Tem que ter tudo, tudo que tu tem que ter Vamos lá! U, tem que ter U, U, tem que ter O quê? Tem que ter tudo, tudo que tu tem que ter Tem que ter U, tem que ter U, U, tem que ter O quê? Tem que ter tudo, tudo que tu tem que ter Vai! Bala de pistola, trinta e oito e pistolão Quarenta e cinco automática, tem bala de mortal Vinte e dois a trinta e dois calibre, também cospe bala Bala de AR-15, de fuzil e de metraca Balas perdidas, já matou, foi muita gente Seja no asfalto, no morro, aconteceu, foi de repente Balas perdidas, não tem no meu endereço Se ficar na sua reta, você não será o mesmo Balas perdidas, não tem no meu endereço Se ficar na sua reta, você não será o mesmo Eu quero é mais do que uma solução Eu quero a paz, unindo essa nação Balas perdidas, não, não Chante para a paz no meu coração Não, 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 não Eu quero é mais do que uma solução Eu quero é paz, unindo essa nação Balas perdidas, não dão chance para a paz No meu coração Até hoje eu ando pelas ruas assustado Com os tiros de metraca espalhado pelos lados Assalta a mão armada, atira o alvo e sequestra A violência é criada e a vingança é o resto Claro que bom, é uma troca de coragem Ao bandido e à polícia eu vou mandar minha mensagem Pense antes de apertar o seu gatilho Que existem as crianças e o povo envolvido nisso Pense antes de apertar sua vereta Pra que o povo quer a paz e só a paz nos alimenta Eu quero é mais do que uma solução Eu quero a paz, unindo essa nação Balas perdidas, não, não, chante para a paz No meu coração, não, 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 não Eu quero é mais do que uma solução Eu quero a paz, unindo essa nação Balas perdidas, não, não, chante para a paz No meu coração Bala de pistola, 38 e pistolão 45 automática, tem bala de montão 22 a 32 calibre, também cospe bala Bala de AR-15, de fuzil e de metraca Balas perdidas, já matou, foi muita gente Seja no asfalto, no morro, aconteceu, foi de repente Balas perdidas, não tem no meu endereço Se ficar na sua reta, você não será o mesmo Balas perdidas, não tem no meu endereço Se ficar na sua reta, você não será o mesmo Eu quero é mais do que uma solução Eu quero a paz, unindo essa nação Balas perdidas, não, não, chante para a paz No meu coração, não, 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 não Eu quero é mais do que uma solução Eu quero a paz, unindo essa nação Balas perdidas, não, não, chante para a paz Hoje eu estravado com emoção Porque eu estou apaixonado Um amor que eu guardo sempre no coração Às vezes fico até bolado Dias que passam Quando te conheci, você me avalou Seu olhar me encantou Como numa aquarela Pensada em uma tela Com as cores do amor Amor, amor, amor Viagem frequente Só você na minha mente A ilusão deixei fluir Baby, quero, te quero Preciso, te venero Meu amor, venha pra mim Vem, amor Vem, amor Vem, amor Eu quero te dar o meu valor Vem, gatinha Não se acanhe, não E me tire dessa ilusão Vem, amor Vem comigo Eu quero te dar o meu valor Vem, gatinha Não se acanhe, não E me tirem dessa ilusão Dias que passam, quero dizer Oh gatinho, amo você Mas quem ama sempre guarda No coração vai sofrer uma paixão Dias que passam, quero dizer Oh gatinho, amo você Mas quem ama sempre guarda No coração vai sofrer uma paixão Quase sofri a peça, me fregaram uma peça A galera lá da rua Me falaram que ela estava de paquera Com o cara lá na praça pra praça No momento parei a ouvir a canção Perdi todos os sentidos do lado de paixão Coração bateu forte, pois eu fiquei sozinho Para o meu desalento, vou seguir meu caminho Quando eu corri lá pro portão Meu coração foi disparando Ela estava com uma roca em suas mãos Pra me dizer, eu te amo Quando eu corri lá pro portão Meu coração foi disparando Ela estava com uma roca em suas mãos Eu te amo Dias que passam, quero dizer Oh gatinho, amo você Mas quem ama sempre guarda É meu coração É meu coração É meu coração Pode crer que eu te amo Pode crer que eu te amo também Guardo no meu coração, mas sofro igual um cão Pode crer que eu te amo Mas sofro igual um cão 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 Claro Música Então se mata mano, enche a cara da feca, o queima o funk, fica perdidamente desparalelo Mas não proceda se você é o amigo, com seus familiares você sabe muito bem mano Oh mano não entre nessa de ficar roubando Você está sendo visado pelos homens que se dane Eu sei que droga por droga, a sua é da cura sobre essa, a vida continua Enfim, porém, você é um homem e trinqueia, você tem três soluções, você pode escolher Tem cemitério, se alcova, escolha a sua, tire no palito ou recolha Um passado perdido, marcado por vários vacios, arrombamento de carro, bolote aquilo a mano Não seja prometente comigo, falou que ia parar, mas nunca parou de botar o bicho Ficava na rua, durante toda a madrugada, cadeiras ambulantes, copos de gin, colegas da pesada Pesada mano, não dá pra acreditar, de um simples amigo, se tornou um palpista das ruas Cabotão caçou no passarinho, também me lembro das nossas desavenças Se o papo era mulher, não tinha essa de cheguei, primeiro estancava a berça Era homem a homem, vim seria o melhor, quem ganhava o telefone da mina Você se lembra, eu me lembro muito bem Vila Skesma na TV, Ultraman, filmes de karatê Tinha o gozo, com o gozo baldinho, e vários desenhos com a turma do Gasparzinho A mano vai, parava as desavenças, e a nossa amizade era mais forte que uma crença Então mano, acorde, ainda há tempo, não deixe eu for passar por um estado violento Mas na sua cabeça, só girava uma frase Pra que o medo, se o futuro é a morte? Mas assim você está se adiantando, eu acho que até Deus não sabia dos seus planos Então recicle, mude de vida, logo agilize, faça de você um homem de instinto livre Sem neurose, drogas, armas, empunho, lute bastante, mude, tome uma atitude Homem de paz, queira paz na terra, ando contra a fome e a miséria A guerra enfim, vai, vai, buscando a salvação Os primeiros serão os últimos e terão benção, então vai, saia dessa vida Não deixe o coquetel de armas e drogas te acabar assim Esse é um toque de um amigo fiel que não quer ver você estirado no papel Essa história de um popstar, amigo de infância que pra sempre vou lembrar Caro amigo, eu estou aqui, popstar das ruas, você foi, seja onde estiver Sei que com Deus é louvado, quando eu olho a noite lá pro céu Fico mais feliz em saber que você pra sempre estará brilhando ao meu lado Era uma noite, lua cheia, eu não sei Estava em minha casa e os pitocos foram de três em três Corri pra área, pensando no mano Quando eu olho pra do lado, o seu corpo é estirado ao chão A logma desce, o nó na garganta Ele olha pra mim, quase perto de um fim Querendo relembrar da nossa adolescência Sem tiro, sem droga, sem traição Sem nenhuma pendência, só alegria e diversão No começo da nossa época, no começo da nossa geração Ele olhava pra mim, mas não com raiva E a minha consciência esmagada de conselhos em vão Chorava lágrimas pra ele voltar Mas não adiantava, ele já estava do lado de lá Então me diga quanta revolta dentro de um homem Eu e minha pistola, revoltado no telhado Papada, no tiro, voar, pedindo pra ele voltar Se eu entro nessa vida, eu juro que eu vou me vingar Mas isso não adianta, essa não é a cura Vingança por vingança, solução porra nenhuma Se eu sou a bola da vez, me cansafe, sangue bom Pois isso nunca acabará, irmão Muitos prometem acabar com a violência Mas as coisas que eu moando, assim não dá Caro amigo, eu estou aqui E para sempre, sempre, sempre estará brilhando ao seu lado E para sempre, sempre, sempre estará brilhando ao seu lado Vem, minha mama Vem, minha mama Não vou aguentar Vou pra um canto com os meus sentimentos Posso até me embriagar e chorar São momentos Não vou aguentar Demorou, são momentos Você que me falava de amor com promessas e juras perdidas Jurava que me amava Jurava que me amava, me conquistou Me enquadrou no artigo do louco amor E quando a cabeça não pensa E quando a cabeça não pensa o coração Sofre até padece Por isso, eu vou cantando a canção Mas sei que ela me entristece E eu me lembro A gente nas pedras A gente nas pedras olhando pro mar azul Posso até me embriagar e chorar Posso até me embriagar e chorar São momentos Arruma e chorar Arrumei brigas Me embriaguei E ela Pra porta da sua casa Não conseguia Me conter A paixão Era o que dominava Me senti Me senti igual Nos filmes de amor Onde um dia O herói se acaba Mas agora eu sei Que tudo acabou Mas lembranças Você me deixou Amor E eu me lembro Você na favela Descendo a ladeira Com seu sorriso seduto Quase chorei De emoção Lembra dos fatos Que eu já passei Dói o meu coração Não foi mágico Tão lindo Em forma de canção Quero dizer Não vou aguentar Vou pra um canto Com os meus sentimentos Posso até me embriagar e chorar São momentos Não vou aguentar Vou pra um canto Com os meus sentimentos Posso até me embriagar e chorar São momentos Perdido de amor Não estava legal Procurei a alegria Lá no pombal E o bonde que Passava no amor Cabeça Feita Eu fui pro redentor De braços abertos A te esperar Viajei Por queimados E era já Jacaré Não vou me esquecer E os momentos E eternos Com os meus sentimentos Posso até me embriagando e chorar São momentos Não vou aguentar Vou pro canto Com os meus sentimentos Posso até me embriagando e chorar São momentos Eu começo cantando essa melodia Eu sou Big Rap Quero a sintonia Canto para vocês A sintonia de amor Apaixonado por você, gatinho Ela me apareceu O erro de rua surgiu na minha vida Ela me apareceu Depois disso mudou minha vida Ela me apareceu Numa noite tão fria Ela me apareceu E mudou a minha sintonia de amor Tudo aconteceu assim Mas não foi ilusão Ela apareceu Dona do meu coração Como se fosse o destino Ela erra o caminho Como uma hipnose que vem do coração Ela andou na favela Desfilou E num simples olhar Ela me encantou Como num glifo sem nex Achei que era só sex Mais, mais, mais enganado Estava com esse amor Teve tudo a vingar Minha menina Já são anos que guardo Você na minha vida Seja por onde for Vou te chamar de amor Depois daquela noite Só você me conquistou Ela me apareceu Ela me apareceu Erro de rua Surgiu na minha vida Ela me apareceu Depois disso mudou minha vida Ela me apareceu Numa noite tão fria Ela me apareceu E mudou a minha sintonia De amor Fim de Gauandaraí Passei lá no Sassu Pulei de um pé só Caí lá em Japeri De trem fui pra abolição Cadê minha paixão? Pois vou te buscar Dona do meu coração Gavia, Tijuca Parei em Madureira Mas que indecisão Fui lá pra Mineira Flutuando Parei No Morro do Vinte e Três Apaixonado Mas com funk Na cabeça Rosinha e Borel Ué, eu te amo Com palavras bonitas A gente vai levando Sintonia de amor Mágica vida É a fórmula certa Dessa linda melodia Ela me apareceu Erro de rua Surgiu na minha vida Ela me apareceu Depois disso mudou Minha vida Ela me apareceu Numa noite tão fria Ela me apareceu E mudou a minha sintonia De amor Ela me apareceu Eu me apareceu Eu me apareceu Eu me apareceu Meu Deus do Vinte e Três